Fala Arki, tudo certo com você? No Arki Minutes de hoje a gente vai falar sobre quando fazer um framework e você vai entender exatamente as situações, os cenários, onde vale a pena você como arquiteto recomendar a implementação de um framework. Então, bora lá! Arki, então aqui no nosso mapa mental sem mais delongas, tá? Quando que a gente deve fazer um framework? Bom, a primeira recomendação nossa é que você faça um framework somente quando você tiver uma equipe, tá? Pra manter e evoluir o framework e aqui é legal que você tenha uma equipe que tenha uma senioridade bacana que conheça padrões de projetos, padrões de arquitetura que domine as tecnologias que estão sendo encapsuladas ali no framework, Arki senão o que vai acabar acontecendo é que você vai patinar muito, vai ter muito trabalho e vai entregar alguma coisa que vai ser despadronizada que não vai agregar o valor que você gostaria que agregasse pro teu projeto, tudo bem? O segundo critério aqui que leva a gente a deliberar, né? Falar, vamos fazer um framework é quando tem tempo, tá? Pra você estruturar um projeto. Então, se você não tem tempo pra fazer a parte de alicerce ali de fundamentação do teu projeto, do teu produto esquece, não adianta precisa de tempo pra implementar um framework tudo bem? Por quê? Porque não é simplesmente sair fazendo você vai precisar pensar na entrada do framework como que vai ser ali a assinatura dele as coisas que esse framework vai resolver pra poder integrar uma função com a outra então, juntamente com ter pessoas capacitadas, qualificadas pra fazer um framework com uma senioridade alta pra implementar um framework é fundamental que se tenha tempo se você não tem esse tempo esquece, nem começa um framework se você não tiver um tempo pra fundamentar pra estruturar o teu produto O terceiro ponto é quando você tiver aqui definições de arquitetura já bem definidas então você já tem ali quais são os padrões arquiteturais as tecnologias que vão ser utilizadas como essas tecnologias vão ser utilizadas já tem tudo isso bem fundamentado e às vezes já se passou aí um tempo de projeto a equipe já tem algum domínio tecnológico já existem ali de repente alguns toolkits ou bibliotecas que já foram implementadas pra acelerar o desenvolvimento já tem alguns aceleradores os famosos aceleradores já existem já existem bacana então talvez seja a hora de você fazer o seu framework tá bom então é importante que se tenha definições se você não sabe nada tá totalmente indefinido um framework talvez atrapalhe mais do que ajude por quê? porque você vai precisar implementar dentro de um framework vai ter que criar ali de repente uma assinatura padrão pra todo mundo utilizar pra encapsular ali o uso daquelas funcionalidades vai fazer isso e aí depois o que vai acontecer? ao escolher uma uma ferramenta diferente de repente da que tá sendo utilizada ali pelo teu produto você talvez tem que mudar a assinatura talvez tem que mudar um monte de outras coisas e vai começar a comprometer o tempo do projeto vai ter retrabalho refactor de vários pontos de código que vai estar utilizando o seu framework então se você não tem tudo bem definido talvez um framework não seja a melhor ideia tá a não ser que você tenha muita clareza da interface ali pra fazer um encapsulamento bem feito e de repente até mocar ali a entrada daquele recurso tecnológico de um log de um sei lá ferramental de monitoramento e etc aí tudo bem talvez faça sentido mas se você não tem clareza de tudo que vai ser necessário pra essas ferramentas depois serem plugadas aí no seu framework vai ser um transtorno tá bom vai ser uma grande dor de cabeça e como quarto ponto a gente salienta aqui a questão de haver né um elevado volume de repetição de código você olha ali que tem muito código sendo repetido na tua aplicação de repente pra tratar variável de ambiente ou então a equipe tem uma dor muito grande porque de repente poxa na minha máquina colocar essas variáveis de ambiente funciona pra um microserviço mas na hora que eu subir dois ao mesmo tempo já quebra o outro né então precisaria de repente mocar as variáveis de ambiente como que eu faço isso provavelmente um framework vai te ajudar a resolver esse tipo de problema né questão de log encadeado né um log que pai e filho banco de dados mesmo conexão e tratativa e etc aí muitos etc relacionados a dados cache né se você ver que tem repetição de código vale sim com certeza a pena você considerar a criação de um framework tudo bem é que então a partir de agora quando você notar esse tipo de situação né que tem ali no teu projeto um espaço maior pra fundamentação né as pessoas estão preocupadas em começar a fazer direito né não agora a gente vai sentar e vai fazer direitinho até agora a gente foi correria a gente saiu implementando 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 agora chegou a hora de a gente estruturar a coisa toda né você ver um cenário como esse é aí com certeza um gatilho pra você falar bom talvez a gente devesse criar no framework aí avaliando esses outros pontos que a gente falou né se a gente tem pessoas com uma boa senioridade na equipe né se a gente já tem alguns tuquites se a gente tem as definições de arquitetura já bem tomadas ali bem fundamentadas né as decisões de tecnologias que vão ser aplicadas no produto né se a gente já tem tudo isso aqui é a hora perfeita pra você falar vamos fazer no framework bacana então você a partir de hoje já consegue começar a observar esse tipo de situação e porque não sugerir a implementação de um FK tá bom aqui então só pra gente fechar tá esse conteúdo ele é parte de um conteúdo maior eu vou convidar você pra assistir esse conteúdo que a gente fez na íntegra aí é um conteúdo bem longo falando no detalhe sobre framework tá tudo sobre frameworks então eu recomendo demais que você assista e se você curtiu não esquece aquele like porque ele ajuda ARK e ajuda demais a gente não só na motivação pra gente trazer novos conteúdos assim como pra entender que faz sentido pra você bacana ARK então super abraço até a próxima